Ei, 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 o que você tá fazendo aqui? Quem é você? Oxi! O que é essa câmera na minha cara? Que disso respeito é esse? Então, no meu Instagram tem uns babaca Que só fala desse tal desafio da puberdade Aí eu pensei E sim, claro, na internet tem vários vídeos de umas novas E isso daí não bote não Tira, tira, cê doida! Não é que eu tenho vergonha, é que... Tem coisa que não é pra ser vista, né, meu irmão? A gente tem que esquecer E aí com o tempo a gente vai mudando E o mais triste é saber que aquela desgraça habita dentro de nós Por isso que eu evito ver fotos Eu prefiro ver foto de mulheres bonitas em revista e pensar que sou eu Então essa foto aí é muito antiga, né? Eu era bem jovenzinho, bem bonitinho, muito garota, muito garota O que você acha que se passa na cabeça dela? O que será que ela quer? Então, isso não temos dúvida, o que ela quer é pão Mas assim, gente, eu era bonita Por dentro Crê em Deus, pai, se daí pegaram na Deep Web, né? Então, eu sempre gostei de trança Hoje eu percebo que dá pra usar trança, mas não desse jeito Qualquer coisa bota a culpa na minha mãe Ela sempre foi a culpa Nessa daí já tava com 17, 18 anos de idade, aquela coisinha Tá parecendo propaganda de cerveja Eu fico muito feliz porque ela mudou de vida, sabe? Se continuasse assim, provavelmente ela estaria dentro do saco em qualquer mato Com a boca amarrada, mas é aquela coisa Esse lookzinho aí tá super combinando pra ir pra um evento Eu usaria ele hoje pra morrer Mas que fique claro, fique claro que não foi o que escolhi, viu? É, isso daí foi escolhido por alguém E quem foi? Então, calma que eu tô inventando uma mentira Primeiramente, eu queria deixar claro que eu já não sigo ninguém no Instagram Pra deixar uma mensagem clara pra vocês seres humanos Me olhe longe, mas eu não tô afim de conversar com ninguém Bom, isso aí foi bem no começo da minha vida, né? Eu era uma criança como qualquer outra Que pensava apenas em derrubar meus amigos e ser maior do que eles, né? Mas que fique claro que isso é quando eu era pequena, tá? Porque hoje eu estou muito diferente Hoje eu sou uma pessoa que pensa mais nas outras Hoje eu tô muito pior Nessa foto eu estava ensinando uma garotinha, né? A colocar essas pindolas na árvore de Natal Mal ela sabia que momentos depois eu ia jogar ela contra essa árvore Travessura de criança, né, gente? Ninguém me julgue porque quem nunca atirou um amiguinho Num arame farpado Que atira a primeira criança E nessa época com esse meu olhar sereno Eu só pensava em uma coisa Eu não conseguia dormir só pensando nisso Como eu ia tirar a Michelle e a Kelly da minha vida? Porque tava difícil Ok, eu vou levar na esportiva Eu pedi a minha mãe pra queimar todas as minhas fotos Eu falei, mãe, é sério, não guarde nenhuma Porque o contrato que eu tenho Eu não posso deixar circular nenhuma foto De quando eu era uma pessoa diferente, digamos assim Não, menino, deixa pra lá E eu falei, mãe Ele pediu pra que eu queimasse tudo Senão ele ia vir me pegar Porque isso me daria um problema terrível Mas o que é isso? Quem trouxe essa foto? Quem encontrou isso aí? Você... Você não tem noção do perigo que estamos correndo Você não sabe Eu vou ficar de olho naquela porta ali enquanto eu converso Porque qualquer momento pode entrar uma sombra Então tudo irá pelos ares Aconselho a quem tá em casa lá debaixo da cama Não tá esquecendo nenhuma diva? Britney Spears está se escondendo Eu quero ver se ela não vai mostrar Repara que bobagem ficar se escondendo Eu tive uma ideia Por que a gente não visita seus amigos de infância? É... É... Eu acho melhor parar por aqui Não gostei da brincadeira Eu não achei legal Peço que por favor se retire Da minha vida